A gente começa a edição de hoje com um anúncio importante, feito hoje pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal e que serve de alerta para que todos nós continuemos com os nossos cuidados. Quer dizer, lavar sempre bem as mãos, continuar usando máscara, não é hora de relaxar. Porque não restam mais dúvidas de que a variante britânica do coronavírus já circula na população do Distrito Federal. Até agora, havia se confirmado apenas as mutações brasileiras. Mas a variante britânica já está infectando os brasilienses. É Vanessa Vitória quem tem as informações para a gente. VV, boa noite. Olá, Felipe. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Pois é, inclusive a gente fez uma reportagem outro dia aqui no jornal, né? Com especialistas falando que ainda não tinha sido identificada em circulação no Distrito Federal nenhuma variante importada, que todas eram brasileiras. E aí agora vem essa, viu? Hoje, de acordo com o secretário de saúde, ele deu uma entrevista coletiva, Osney Okumoto, uma amostra genética do DF testou positiva, testou positivo para essa variante aí da Covid-19. Em entrevista, né, hoje à tarde, como eu falei, essa variante não foi encontrada hoje, sim foi a informação que o secretário de saúde passou, foi hoje à tarde. Ele disse que esse paciente, ele se infectou por transmissão interna. O morador do DF não viajou e nem esteve na Europa. Para esse sequenciamento, foram escolhidas 44 amostras aleatórias. 24 eram da cepa de Manaus, 14 do Rio de Janeiro e uma do Reino Unido. Essas duas variantes aí, tanto a de Manaus quanto essa agora do Reino Unido, né, que foi identificada, elas são as que mais preocupam a medicina e as autoridades de saúde, porque elas são as mais contagiosas. Encontramos a B1.1.7, que é a amostra do Reino Unido, né, que foi a primeira realmente confirmada agora, aqui no Distrito Federal, e que é originária e já transmitida dentro, né, a gente chama que é autóctone, ou seja, ela já é transmitida aqui dentro do Distrito Federal mesmo. Não foi uma pessoa que pegou lá no Reino Unido e trouxe essa amostra para o Distrito Federal, não. Ela já é originária de uma outra pessoa que chegou ao Brasil e já transmitiu de uma pessoa para outra. Então, esses dados são muito importantes para que a gente possa fazer uma análise do que temos encontrado na alta transmissibilidade do vírus aqui no país, principalmente no Distrito Federal, e a taxa de permanência, né, de que aumentou na permanência desses pacientes de UTI. Meus amigos, vamos entender uma coisa. Essa cepa britânica, a ciência ainda não concluiu se ela mata mais, mas já tem certeza que ela é mais contagiosa. Aí, por tabela, acaba matando mais, por quê? Infecta mais gente, que ao mesmo tempo precisa de UTI, a UTI acaba e a pessoa morre, não porque o vírus era mais feroz, mas porque não teve UTI para tratá-la.